Bom dia novamente, né, para quem mandei, quem entrou agora, depois que vai poder assistir lá no canal a nossa aula de hoje, nossa correção. Então a gente está falando sobre a crise de 1929. Eu estou com medo de ficar nessa sala já. Então a gente está falando sobre a crise de 1929, que vai se dar lá nos Estados Unidos após o fim da Primeira Guerra Mundial. A gente vai ver que vai eclodir dentro do continente americano essa crise da superprodução de manufaturas, de produtos que a Inglaterra, que os Estados Unidos, perdão, vai produzir devido a ele sair da Primeira Guerra Mundial com uma potência muito maior daquilo que ele esperava. Devido a ele ser o único país que vai entrar no finalzinho da guerra e ele não vai ter tantas consequências dentro do seu território. Assim como os outros países das Tríplices e Alianças e Intentes já estavam há bom tempo guerreando entre si e a economia dela estava muito fragilizada. Então na primeira questão lá, da página 42, ela fala assim, a crise vivenciada pelo mundo no início do século XX ficou conhecida como a Grande Depressão. Defina, o que é que vocês colocaram lá na atividade de vocês? Posso falar, Tia? Pode. Ok, a Grande Depressão foi a quebra da busca de valores de Nova York, que aconteceu devido à superprodução da época. Essa crise só foi superada na Segunda Guerra Mundial. Uhum. Pode. Perfeito, Tia. Quem mais? Coloquei assim, o mundo estava numa recessão econômica após a Grande Guerra e que não havia solução até então para esse problema. Quem mais sofreu com a crise foi a população, em especial os trabalhadores, pois o desemprego aumentou com a retração da produção e a miséria crescia. Muito bem, está correto também. Mas quem quiser colocar mais resumidamente isso, o que foi a Grande Depressão? Foi a queda, principalmente a queda da Bolsa de Nova York, lá no grande Sexta-feira Negra que teve, dia 24 de 10 de junho, em 1929, quando quebrou a Bolsa e todas as ações despencaram, e principalmente a crise de superprodução, onde os Estados Unidos produziu mais do que se consumiu. Basicamente isso aí, para quem quiser colocar. Oi? Pode falar? Pode. Prama é a igreja sistêmica, a origem dos Estados Unidos, em 1909, e se trabalha pelo mundo na década de 1910. Muito bem, está corretíssimo. Ok? Então, a gente pode colocar cada um a sua concepção, como é que você vê, mas colocando as principais características, como vocês colocaram aí. Ninguém pensa igual a todo mundo. Cada um pode ter até a mesma concepção. Ah, eu defendo a mesma teoria. Mas na hora de colocar a sua ideia dentro do papel, ou então de expor a sua ideia, você vai expor da forma como você acha melhor. Mas se você colocou as principais características, que foi a quebra da Bolsa de Nova York, e a crise de superprodução, é o que são as características principais que remetem à grande depressão dos Estados Unidos no ano de 1929. Ok? Até aí? Todo mundo, né? Segunda questão. Cite os fatores considerados decisivos para a grande depressão. Foi o que vocês colocaram na atividade de vocês. Erika, Guilherme, Heitor, o Thomas, a Sofia e a Melissa falaram. Vamos lá? Eu posso falar mais ou menos? Pode. Você pode falar mais ou menos. Ok. Que foram quatro fatores. O primeiro foi o crescimento econômico e a subseqüente à crise dos Estados Unidos. Segunda, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Terceiro, a política de reserva monetária realizada principalmente pelos Estados Unidos para a grande guerra. E quarta, a chamada crise da superprodução. Muito bem. Colocamos uma coisa, professora. Já, fala. Um pouco diferente, mas não estou certo. Mas, a gente tem que ter em questão. Eu vou colocar aqui no quadro para vocês, para vocês irem acompanhando, tá? Aqui a condição. Não sei se vai dar o verde lá, mas depois a gente... A primeira questão, o que foi a definição? Eu vou só... A definição do que foi a grande depressão. Foi isso? Então, a gente leva as principais características aqui, para definir, olha, quando a gente fala lá. Defina, né? A grande depressão, o que vai acontecer nela? Ela vai ser a... Vai levar em conta... As principais características da depressão, as suas principais características são o quê? A quebra, isso. A gente vai colocar bem aqui, para vocês. Vai ser a quebra da bolsa de Nova York. De Nova York. Vou colocar aqui. E a crise de superprodução. Dos Estados Unidos, quando a gente fala. A segunda questão lá, ele pede para a gente enumerar quatro fatores decisivos. Então, eu vou colocar o primeiro aqui. Vamos colocar... Não é isso? A queda da bolsa. Resumindo bem, basicamente. A outra questão lá, que acho que foi a Sofia que falou, né? Qual foi, Sofia? Cite para mim lá. Primeiro, o crescimento econômico e a subsequente crise dos Estados Unidos. A quebra da bolsa de valores de Nova York. A política de reserva monetária realizada principalmente pelos Estados Unidos para a grande guerra. E, por final, a chamada crise da superprodução. Quando a gente fala do crescimento econômico, a gente está falando da expansão industrial que vai ocorrer dentro da Inglaterra, né? Isso, o aumento de produção. Claro que aí as fábricas vão ter um aumento de mercadorias. E, com isso, eu vou ter um desenvolvimento da minha tecnologia muito maior daquilo que havia até então sido colocado. A gente viu que a Inglaterra vai ser o primeiro país a se desenvolver e ter a Revolução Industrial. Mas, lá na segunda fase da Revolução Industrial, os Estados Unidos vão entrar também. Porque, na primeira fase da Revolução Industrial, somente a Inglaterra vai ter autonomia suficiente para desenvolver a sua economia. Isso através da expansão marítima e assim por diante. Então, os Estados Unidos só vão entrar aqui, lá no século, na metade do século XIX, dizendo, quando ele tem essa expansão, a sua Revolução Industrial. Essa é como outros países também vão ter. Então, o processo de crescimento econômico se dá à Revolução Industrial. E todo o questionamento que a gente viu, lá da Primeira Guerra Mundial, quando ele sai do lado da crise que venceu a Primeira Guerra Mundial. O terceiro A, eu vou até olhar aqui no livro de vocês, que eu vou colocar lá para vocês bem, A Quebra de Nova Iorque, não é isso? E o fracasso da Reserva Humanitária. Na aula, vocês vão ver que, como houve a superprodução, vai se produzir muito, vai ter muito expoente de mercadoria, um excedente de mercadoria. E essa mercadoria, ela não vai ser expoada, não vai ter expoamento. Tanto no setor externo, que era as exportações, como no setor interno. A população, ela não vai consumir todo esse produto. Apesar que, dentro dos Estados Unidos, havia o modo de vida americano, onde o consumismo era muito grande, porque toda a população queria ter o melhor carro, a melhor geladeira, o melhor fogão, devido ao advento da Revolução Industrial, que vai ocorrer também durante esse período. Então, o nosso quarto fator, que eu vou colocar para vocês lá, vai ser que, eu vou ler para vocês, mas lá no livro de vocês também está. Os fatores para a grande depressão foram o rápido crescimento norte-americano em função de sua industrialização e modernização, que acelerou o processo de produção sem controle. A quebra da Bolsa de Nova Iorque, é isso? Lá, quando a desvalorização das empresas enfraqueceu o poder econômico. O fracasso da reserva monetária dos Estados Unidos aumentou os índices inflacionários e causou retratação econômica na produção. E o último que a nossa Sofia falou, qual foi, Sofia? A chamada crise da superprodução que eu coloquei. Então, a gente remete aqui, esses quatro fatores decisivos para que eclodisse dentro dos Estados Unidos a grande depressão, como foi conhecida, que foi a crise de 1929. Apesar dos Estados Unidos já vindo todo um processo, desde a década de 1920, ele começa a ter esses lápis da economia, mas realmente estoura dentro da história em 1929, quando a Bolsa de Nova Iorque quebra. Então, ela dá todo esse processo. E com a quebra da Bolsa de Nova Iorque, principalmente o que vai ser penalizado são os bancos. Então, muitos bancos vão fechar. Basicamente, nos relatos históricos que a gente vê, eram quatro bancos fechando por dia. Então, com isso, esses bancos fecham, os empréstimos que eram feitos também, eles deixam de ser cobrados. Então, tudo isso deixa de gerar um capital. Como esse capital não é gerado, essa crise vai se estender por toda a população. A gente vai ver que dentro dos Estados Unidos vai acontecer muita miséria e muito desemprego. Então, a gente vai ver uma situação caótica. Tanto que a crise vai afetar também outros países, não vai ficar só dentro dos Estados Unidos. Por quê? Quando os Estados Unidos saem da Primeira Guerra Mundial, ele é o principal credor. Ou seja, devido à economia dele estar estabilizada, que ele não gastou tanto com a guerra, todos os outros países que saíram arrasados da guerra, eles vão pegar empréstimo com os Estados Unidos. Eles vão exportar os seus produtos e vão também pegar empréstimo. Então, ele vai se tornar o principal credor, ele vai emprestar, fazer empréstimo a todos esses países europeus que saíram da guerra. E com isso, claro, ele esquece que ele está por cima e começa a produzir, produzir o consumismo, começa a produzir, 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 e esquece que o restante da Europa também estava se reestruturando, eles não iam ficar dependentes deles para sempre. Numa hora, eles iam se tornar independentes. E foi isso que aconteceu. Quando os outros países europeus que estavam fracassados reeguem a sua economia, reestabelecem toda a sua economia que antes era forte, eles param de ser dependentes dos Estados Unidos. E com isso, eles param de exportar os produtos norte-americanos. E com essa diminuição de exportação, começa-se o acúmulo de mercadorias dentro dos Estados Unidos, que é a crise de superprodução. Ou seja, produziu-se mais do que se consumiu. Entenderam até aqui? Terceira questão lá. Quais as consequências diretas para a sociedade na crise de 1929? Alguém quer falar? Pode falar, professora. Pode. Eu. Eu, fala. Foi o almoço de ver a reação da produção e o crescimento da miséria. Isso aí. Eu vou colocar aqui a terceira questão para vocês, tá? Como o Thomas falou, foi o crescimento da miséria, é isso? Vai crescer dentro dos Estados Unidos, a fome, a miséria, é todo mundo. Até então, que eles viviam o modelo de vida norte-americano, que era o modelo de vida norte-americano, né? Que era o modo de vida norte-americano que eles ostentavam, era uma ostentação, dizendo assim, dentro dos Estados Unidos, devido a economia estar forte em relação aos outros países da Europa, tá? Então, a gente pode pegar aqui como os mais consequentes. Vou colocar lá. A reclatação. da produção industrial, começou-se a produzir menos, devido a que os alunos passam por toda a crise e aí eles tentam achar uma solução para que eles possam enfrentar essa crise. E a principal situação é colocar, como posso dizer, escoar essa mercadoria que até então estava estagnada ali dentro das indústrias, dentro das fábricas, né? Então, eles começam a fazer o quê? A aumentar os salários das pessoas. O desemprego, ele vai generalizar, mas devido ao New Dawn, que vai ser uma política de intervenção do Estado dentro da economia, onde o Estado, ele vai intervir, que até então era liberalismo, né? Isso dentro dos Estados Unidos. Tinha um liberalismo onde poderia se fazer aquilo que queria. O Estado não interferia dentro da burguesia, dentro do comércio, dentro da economia. Então, como uma solução para enfrentar essa crise que vai ocorrer, eles vão colocar a teoria keynesiana imposta aí. E o presidente, ele vai colocar a nossa New Dawn, que é a intervenção do Estado dentro da economia. O Estado vai tentar achar uma solução para aquela economia que até então a classe nobre não tinha encontrado, os governantes, ok? Então, a primeira consequência aí vai ser a retratação, onde vai se diminuir essa produção para que esteja escoamento dessa mercadoria. vai se aumentar o salário desses trabalhadores para que eles possam comprar, porque sem dinheiro ninguém compra, não é isso? E aí, consequentemente, com tudo isso, né? Judicial e agrícola, nós vamos ter o crescimento da miséria, como o Thomas falou. Devido a todo o mundo dos Estados Unidos que vai acontecer, o desemprego, a fome, que vai acontecer muito grande, que vai acontecer muito grande, que vai acontecer todo o processo. Então, essas são as principais consequências que vão explodir da nossa crise de 1929. No Brasil, vai ser afetada através da cultura de café. Então, os Estados Unidos, ele vai ser o principal comprador de café do Brasil. E quando instaura a crise lá, eles começam a cortar gastos. Então, eles começam a não mais exportar o café, porque o café era um produto muito precioso nos Estados Unidos, porque eles se utilizavam para tudo. Eles consumiam em grande quantidade o café brasileiro. Então, a crise de 1929, ela afeta o Brasil, sim, através de quando ele deixa de exportar o seu café para os Estados Unidos, ele deixa de ter uma renda econômica para dentro da economia brasileira. E, claro, que isso vai repercutir dentro do Brasil na economia, onde há uma redução dessa nossa economia, que até então estava também alta devido a sua exportação de café. Eu não sei qual foi a crise que teve no Brasil aqui. Muitos agricultores estavam montando muito café. Aí, como teve esse problema nos Estados Unidos, eles tiveram, teve muito acúmulo, aí apodreceu, tipo, um monte de café e... Exatamente. É a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. O Brasil, como ele tinha um exportador muito fiel, que era os Estados Unidos, ele exportava em grande... Ele importava em grande quantidade, comprava, no caso, né, do Brasil. Os nossos cafeicultores, os nossos fazendeiros, eles vão começar também a plantar café adoidada. Começar a produzir. Quanto mais você produz, mais você tem para vender. Então, quando os Estados Unidos, ele deixa, ele corta os laços com o Brasil, ele deixa de comprar o produto, o que acontece? O que vai fazer com esse grande café, com essa grande quantidade de café que tem nos armazéns? Não tem escoamento também nessa mercadoria. Então, a nossa economia tem uma queda brusca também, porque a principal exportação era o café, devido aos Estados Unidos. Então, para a gente ver que uma crise que vai acontecer lá, dentro do continente americano, também vai afetar o Brasil aqui na nossa América Latina. Não é isso, gente? Então, muito bem, Melissa. A sua observação aí realmente afetou. Lá na videoaula que eu gravei para vocês, que eu já postei, quer dizer, está postando agora aqui na internet, que está horrível. Mas vocês vão poder assistir toda a videoaula. Está em slide para vocês, para todo mundo ter noção do que está acontecendo. E vai falar desde o início da crise de 1929 até o final dessa crise. Eu já enviei a atividade para vocês, tá? Tem nove questões de atividade, você pode imprimir. Mas está na playlist, professor? Oi? Está na playlist? Não, é porque está enviando lá para o canal, né? Aí, quando terminar de enviar, eu jogo na playlist, tá? Porque fica mais fácil para vocês. Aí, vocês assistem a aula e respondam a atividade que eu enviei lá no grupo. Tem nove questões. Quem quiser copiar, pode copiar. Quem quiser imprimir, pode imprimir. Só que eu preciso do nosso gabarito, tá bom? E eu vou deixar o gabarito para vocês fazerem até seis horas da tarde, tá bom? Então, tem um tempo bem grande aí para ninguém correr, tá? Muito obrigado e tchau. Beijo. Até que horas, professora? Oi? Até que horas mesmo? Até cinco, é? Até seis horas da tarde de hoje, tá bom? Então, não precisa ter... Não precisa correr. Ah, eu te luto também. Dá esse tempo para vocês aí, tá bom? Então, você pode responder. Quem quiser copiar, copia. Quem quiser imprimir, imprime. Ah, professora, não vai dar bom copiar nem imprimir. Faça o nosso gabarito bonitinho, coloque a sua identificação e mande para o meu PV até seis horas da tarde de hoje, tá bom? Então, eu agradeço pela aula. Podem voltar os afazeres de vocês. A próxima aula que vem é do Elber, não é isso? Muito obrigado por acordar um pouquinho mais cedo e participar do Elber. Tá bom? Beijo para vários. Tchau. 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 Obrigado.